A partir do dia 20 deste mês, as folhas de cheques vão ser digitalizadas nas agências em que forem depositadas. O novo sistema deve ajudar a evitar fraudes. A partir do dia 20 de maio, as folhas de cheque vão ser digitalizadas e as imagens enviadas às centrais de compensação espalhadas pelo país. Antes, os cheques circulavam em malotes. O produto cheque entrava nas agências do Banco do Brasil ou de qualquer banco. Eram capturados, encaminhados via malote para os nossos 15 centralizadores no país, para onde era feita a troca física dos cheques. Então a gente tinha aí um custo de transporte desses cheques até as nossas centralizadoras. Dependendo da localidade, até o avião era necessário nesse processo. Com a digitalização, o processo de compensação vai ficar mais seguro e eficaz. Nós temos hoje no país cerca de um bilhão de cheques que transitam anualmente no país. Nós temos um volume grande de roubo de malotes, sim. Tem um processo que a gente tem, a fraude inclusive vem daí do roubo de malotes. Então isso, com a compra e com a imagem que a gente está iniciando a partir do dia 20, isso realmente reduz muito no sistema financeiro. Não só no Banco do Brasil, mas para o sistema financeiro como um todo.